Olá pessoal, vamos lá começar aqui esse papo de Segundo Reinado, certo? Aula 18, Segundo Reinado, vamos lá. Primeiro vamos falar desse exercício aí de política, ridículo, certo? Parlamentarismo no Brasil. Então vamos lá, lê aí, eu leio aqui. Sobre o parlamentarismo praticado durante todo o Segundo Reinado, a atuação dos partidos liberal e conservador podemos afirmar que, quando a gente lê o exercício que a gente faz primeiro, antes de alternativa, pensa sobre o texto. O texto falou do partido liberal e conservador. Sempre que fala disso a gente tem que lembrar que eles eram farinha do mesmo saco, certo? Essa é a expressão criada que a gente usa até hoje, mas ela foi criada para se referir a esses dois partidos. Então beleza, com isso em mente, alternativas. Ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições. Mas, aham, a gente sabe que super foi assim no Segundo Reinado, na República Velha. Eleição só era ganhada como? Só era vencida como? Na fraude, certo? Voto de cabresto, pancada, tiro, porrada e bomba, a gente já sabe. Não é essa. Divergências entre ambos impediram períodos de conciliação, gerando acentuada instabilidade no sistema parlamentar. Gente, quando Dom Pedro cria o parlamentarismo, ele cria, no mesmo período, o gabinete da conciliação, que servia para quê? Para conciliar as demandas do partido liberal com o conservador, tendo a figura dele como mediador. Ou seja, não, não é essa. D, aliás, C, desculpe. Organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos liberal e conservador de composição elitista. O que no Império do Brasil foi organizado de baixo para cima? Próximo. D, liberal e conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada manipulado pelo imperador. Me parece certa. Vamos ver a próxima. Os partidos tinham sólidas bases populares. Já pode parar de ler, né? Apoio popular para esses partidos elitistas. Elite, agros, portadora, escravista, latifundiária. Não pode ser. Certo? Alternativa D, próximo exercício. Nos vemos lá.